E aí pessoal, mais um vídeo hoje pra vocês de Priscila e Genselena fazendo hoje um modão lindo que é interpretado por Mato Grosso e Matias Teu beijo é mais sincero que você Bora! Vamos lá! Eu quero te ver pra gente conversar Seja como um amigo Se tem que acabar, se tem que ser assim Não vou te abençoe, te bem, por favor Se você não quer, não vou mais insistir É a pena, se eu não me encomo Eu acho que preciso de uma noite com você Pois só assim eu posso ter certeza que acabou E se depois, amor, você quiser partir Eu fico quieto e deixo você ir Eu acho que eu posso te fazer feliz O instinto vai dizer o que você não diz Teu corpo vai mostrar o que eu quero saber Teu beijo é mais sincero que você Teu corpo vai mostrar o que eu quero saber Teu beijo é mais sincero que você Obrigada, Gabriel!